Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Raizinho, bem-vindos de volta a mais um vídeo. E em meio a tantos lançamentos que nós vamos ter aí no ano de 2022 barra 2023, temos alguns jogos que a gente já olha e a gente fala, isso aqui tem boas chances de ser zoado demais. E são justamente esses games que vamos comentar hoje aqui. Jogos que são zoados demais a princípio e que quando saírem parentam que não vão ser bons jogos, sabe? É aquele tipo de vídeo que eu espero quebrar, cara, porque eu não gosto que os jogos saiam ruins e se esses jogos saírem bons, ainda bem. Mas tudo indica que não é bem por aí o caminho. Vamos falar disso aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. E nós temos um jogo aqui que, cara, assim, ele aparenta ser ruimzinho, aparenta ser mais fraco. Não ruim, né? Aparenta ser mais fraco. Só que é o tipo de jogo que eu coloquei nessa lista, mas que é mais pela visão do público do que numa visão mais aprofundada. Calma aí, você não entendeu nada, eu vou explicar. O Golem é um jogo aí do universo de Sousa Neste, foi anunciado. É um jogo que passa neste universo e teve seu trailer revelado. E se a gente for analisar o trailer, ele realmente parece um jogo bem esquisitinho, né? O visual do Smeagol, por exemplo, é meio estranho, é diferente dos filmes. O gráfico do jogo, por exemplo, é bem fraquinho, é bem inferior. E por isso, né, todos juntando essas mecânicas, o personagem, é um jogo todo em stealth. Então você não tem aquela ação do Senhor dos Anéis, você vai passar pela visão do Smeagol ali. Mas toda essa apresentação gráfica levou a galera a achar que o jogo já é ruim. Só que ele tem um probleminha, porque eu também pensava por isso. Porque a gente teve jogos do universo Senhor dos Anéis, como por exemplo, que foi a Sombra da Guerra. Que eram jogos maravilhosos, tanto no combate, os seus elementos, os gráficos. E o Golem não é, ele não é nem sombra. Sombra, ó, trocadilho. Não é nem sombra, é do Sombra da Guerra, né? Do Shadow of Mordor também. Então, o que acontece? É que esse jogo, ele não é distribuído e feito pela Warner. Ele é feito por uma empresa indie, que é a da Dalek. Então é um jogo indie, a galera não está vendo ele como um jogo indie. A galera está esperando uma mega produção da Warner. E o visual do próprio Golem, por exemplo, é o visual baseado na novel do Senhor dos Anéis, do livro do Senhor dos Anéis. Porque o Golem do filme é licenciado pelo Warner. Eles não têm a licença daquele Golem. Então eles não podem fazer igual também. Então muitas das críticas que o pessoal está tecendo, talvez diminuiram um pouco se a galera soubesse que por trás é um estúdio pequeno que está desenvolvendo. Eu não sei, tá? Mas pode ser que realmente seja um jogo meio marromene e tal. Porque não é muito recurso ali. É um jogo que aparenta ser um pouco ambicioso. Um universo ambicioso. Então eu decidi colocá-lo aqui na lista. Mas é um dos jogos que eu realmente torço para não ser ruim e que seja feito com muita paixão. Porque é uma distribuidora indie. Eu espero que dê certo. Esse aqui já não tem muita defesa. Que é o Sonic Frontiers. E meu dedo do céu, velho. O que foi isso que mostraram para a gente? Porque tipo, quando os caras mostram um gameplay, eles mostram um trailer. Geralmente eles mostram ou o que está igual ao jogo. Ou eles mostram um negócio mais bonito do que é o jogo. Tá? Ou isso ou outro. Só que você mostrar o seu jogo estando incompleto, ruim e parece que está em 10 dias de desenvolvimento. É a primeira vez que eu vejo. E isso é o Sonic Frontiers. Você vendo ali a gameplay dele. A primeira coisa é a gente ver aquele mundo vasto e vazio. O que a galera ficou zoando muito. Esse mundo muito esquisito, né? Abertão ali, só que totalmente vazio. E cara, se você olhar esse trailer desse jogo, ele não parece para você um jogo daqueles conceitos de fãs. Falando, ah, Zelda rodando na real engine. Tal jogo rodando na real engine. Não parece. Porque o mapa, ele é totalmente descaracterizado com o personagem com o Sonic, né? Tipo, eles não combinam. É muito esquisito. Tá? E fora isso, o que a galera criticou muito foi que é, tipo, abertão assim e totalmente vazio. E você tem lá no fundo uns negócios esquisitos que é para o Sonic andar e deslizar. Tá? E as coisas brotam na tela daqueles pop-up muito esquisitos. Que parece que é um jogo que está há um mês em desenvolvimento. E esse jogo não está há um mês em desenvolvimento pelo fato de que ele sai esse ano. Tipo, ele tinha mais ou menos seis meses de quando ele foi anunciado para lançar. O que mostra que muita coisa ali não vai ser corrigida. Se eles mostraram naquele nível, imagina o nível real do projeto. É um jogo que parece que está vazio, monótomo, com os gráficos muito bugados. E é isso, Sonic Frontiers. Então, ninguém gostou disso aqui. Principalmente os fãs. Acharam muito esquisito. E com razão. É um negócio esquisito. É um negócio que parece que foi feito por fãs, sabe? Um conceito de fãs. Só para publicar no YouTube, por exemplo. Mas não. É um jogo oficial. É bizonho. E nós temos aqui o jogo que ninguém está hypado da Capcom. O Exo Primal. Um jogo com mechas ali. Os robôzão. Que parece os robôzão do Anthem. Contra uma horda de dinossauros. Um jogo de multiplayer, inclusive. Os fãs torceram muito o nariz quando viram isso aqui. Ninguém hypou muito. E continuam sem hypar. Algumas pessoas tiveram acesso ao gameplay, por exemplo, do jogo. E... É assim. É muito genérico, sabe? É um design legal, assim, dos robôs. Eu achei maneiro. Porque eu acho maneiro esse design de mecha, estilo Anthem ali. É maneiro. Mas a gameplay em si é muito monótoma. É vários personagens. Você pode trocar ali no meio da partida do robôzinho. E aí vem hordas e hordas de dinossauros. E você fica ali... Você acha que esse jogo aqui vai competir com os outros multiplayer? Eu não acho. Para mim, esse jogo aqui, ele vai se flopar muito. Os multiplayer da Capcom já são duvidosos. Aí você tem esse aqui que já é duvidoso pelo trailer. E, para mim, isso aqui tem tudo para dar errado, cara. Tipo... Eu arrisco a dizer que tem muitas chances de dar errado mesmo. Se der certo, isso aqui vai ser por um milagre da ciência. Porque esse jogo, para mim... Eu não vejo a fórmula dele dando certo, infelizmente. Pô, faz um Dino Crisis aí, pô. Quer colocar dinossauro? Coloca no Dino Crisis. Pô, você quer fazer título no multiplayer? Eu não sei o que a Capcom tanto insiste em jogos multiplayer. E, cara, tipo, dá muito errado com ela. E ela depois abandona os jogos. Ela não tenta voltar. E esse aqui é um jogo que não tem muito espaço para ele, sabe? E vale lembrar que esse jogo não é free-to-play ainda. O que poderia, talvez, dar uma chance para ele sobreviver nesse meio. Ainda se fosse free-to-play, eu acho que não daria muito certo ainda. Eu acho que ele não conseguiria conquistar um público. E ainda se ele não é free-to-play. Ele vai ser um jogo pago. Então, cara... Para mim, isso aqui é a fórmula do fracasso. Não tem como. Não tem como isso aqui dar certo. E aí, nós vamos para os jogos mais manjados, né? Que a gente comenta muito no canal. Então, muitos já conhecem. Primeiro, que é o Screebones, né? O Screebones, vocês já sabem. Aí, se vocês acompanham os vídeos do canal, vocês sabem o que está acontecendo com esse jogo. É um jogo que os fãs... O público-alvo, que era para ser dele, não era, na verdade, o público-alvo. E aí, o público-alvo ficou irritado com o jogo. E o público-alvo que iria comprar, provavelmente não vai mais comprar o jogo. Então, segundo, é que esse jogo vai flopar. Porque ele vai lançar exatamente um dia antes. Um dia depois, eu sempre esqueço. Enfim, um dia antes, eu acho. Do God of War, que por si só... Já está bem errado. E, segundo, é que é um jogo como serviço. Aquele negócio para pegar dinheiro dos fãs. Só combate naval. Não mirou na experiência que os jogadores queriam. Tem toda a questão de que ele pode sair muito incompleto. Pelo fato de lá estar com o Singapura, né? Que eles precisam lançar nessa data. Porque eles pegaram empréstimo com o governo. E... São várias vertentes. Vários pontinhos. Que todos chegam nos Squibones. E são vários pontos negativos. E culminam nos Squibones, sabe? Então... Infelizmente. Tem tudo para dar errado. Esse aqui é um jogo que eu queria muito, tá? Eu queria muito. Mas não foi da forma que os fãs imaginaram. Uma parada mais Black Flag. Mais com uma jornada de um personagem. Conhecendo personagens históricos. Não. É só um full batalha naval ali. Com customização de navio. O seu personagem é um navio, basicamente. Isso aí é o Squibones. Triste, né? E por último nós temos ele. Que vai sair esse mês já, né? Em agosto vai sair. Saints Row. E não importa quantos desenvolvedores tentem falar com os fãs. Que estão fazendo um negócio que amam. Os fãs não estão tancando Saints Row. Os fãs não estão gostando. E já nos trailers os fãs estão criticando bastante o jogo. Esse aqui é um dos jogos que pode dar errado. Mas ele pode até surpreender. Eu não sei. Mas, né? A primeira vista principalmente para os fãs. Ele não é um título muito bom. Então os fãs já vão entrar com aquela mente ali. Né? Já negativa com o jogo. Agora, para um novo público. Talvez ele possa ser um jogo interessante. Agora a questão é. Se ele vai conseguir atingir esse novo público. Porque o Saints Row. Ele pegou uma pegada muito. Pegou uma pegada é boa. Fez uma pegada muito colorida. A la Fortnite. Ali. E colocou uns elementos esquisitos no jogo. Que eu não curti nada. Que são leves e barrinha de HP. Então, tipo. Você tem que ficar dando vários tiros no inimigo. E dependendo do level. Você não vai tirar a vida deles. Adicionar um elemento muito RPG para esse jogo. Que para mim ele não combina muito com um elemento RPG. Sabe? E o inimigo vira aquela esponja de dano. Sabe? Que você tem que fazer vários danos no inimigo. Ou no carro. Acho que o carro também tem HP. Aí sim. Nossa. Eu achei isso muito ruim. Isso aí para mim foi o que mais pegou. Mais do que o visual que a galera está reclamando. Eu não curti esses elementos. E olha que eu adoro RPG. Eu sempre falo. Pô. Legal o elemento de RPG. Mas assim dessa forma eu não achei legal não. E aí tem toda essa questão dos fãs. Da questão da qualidade do projeto e tal. Que pode combinar um jogo não muito bom. Isso aí a gente vai descobrir em breve. Vai sair agora em agosto. E é isso. Enfim meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.